Para os montes olharei, de onde me vem salvação, meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação, o Senhor é quem te guarda, guardará de todo o mal, tua entrada e saída, desde agora até o final, pelo meio de perigos, não te deixará cair, quem a Israel guardava, não dormiu, nem vai dormir, o Senhor é quem te guarda, guardará de todo o mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está, nem de dia, nem de noite, mal alguma, o Senhor é quem te guarda, guardará de todo o mal, tua entrada e saída, desde agora até o final.